Olha a caixa que chegou! São materiais de uma marca que eu acompanho há muito tempo e agora eu tenho a oportunidade de mostrar pra você. Os materiais que vieram nessa caixa serão usados para o aprendizado de eletrônica, programação e robótica educacional, usando pra isso as placas BBC Microbit. Vem, vamos conhecer juntos o que veio na caixa. Olha só quanta coisa, gente! Temos aqui uma lista do que veio. Eu estou vendo pelo menos 10 itens listados aqui. E vamos conhecer agora um por um deles. A embalagem foi bem protegida, ela chegou até rápido aqui no Brasil. Vamos começar por essa caixa azul aqui. Esse aqui é o kit BOSOM Science Design Kit. São materiais focados em projetos STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. E aqui dentro tem vários sensores e módulos eletrônicos desenhados pra usarmos com as placas BBC Microbit. Esse e os outros kits eu vou ter que fazer um vídeo separado pra gente poder conhecê-los individualmente. Inclusive a ideia é trazer alguns desses projetos montados pra você conhecer. Aqui também bem embalado tem uma outra caixa. Vou tirar aqui de dentro da embalagem. Esse aqui então, ele é o BOSOM Starter Kit for Microbit. Esse kit aqui, ele é o início nós começarmos os projetos com a Microbit. E a caixa azul que a gente viu antes, ela é uma extensão, é uma adição de mais projetos pra gente poder usar com esse material. E agora eu tenho uma outra caixa um pouco menor aqui dentro, que eu vou abrir pra nós vermos o que que veio de diferente nessa caixa. Tem bastante coisa aqui, vamos ver se eu consigo identificar só pelo envelope, ó. Gamepad for Microbit. Esse aqui não está escrito o que que é no pacote, mas tem vários motores e engrenagens aqui dentro. Então, certeza que ele é um kit de expansão, já vou mostrar de que produto ele é em expansão. Aqui tem um outro que aparentemente também tem motores e algumas peças metálicas. Mais um aqui com mais peças metálicas e mais motores. Outro na mesma situação, com isso são quatro pacotes incluindo motores, peças metálicas e outros acessórios. Achei aqui dentro também um cabo USB tipo C, e muito interessante, tem umas presilhas aqui de silicone e uma garrinha de conexão. Eu acho que ele é intercambiável. Esse aqui eu vou até abrir com você. Olha que interessante. Eu consigo destacar e ele passa de USB tipo C pra Micro USB. Então, num único cabo eu consigo ter os dois acessórios, um acabamento muito legal, uma textura muito boa. Na verdade, acabei de achar outro aqui dentro e agora entendi porque foi pedido duas placas novas Microbit da versão mais nova. Então, tá incluído aqui junto. E pra que aquele monte de acessório? Então, era por conta desse carinha aqui, que é chamado de Maquin. É um tipo de mini robô com bastante recursos e todos os acessórios que você viu aqui nessa parte do vídeo, eles são pra ser ligados, conectados e montados com esse robô aqui. E você pode me ajudar a escolher qual dessas coleções, a Boson ou o robô carrinho Maquin, qual dessas eu mostro primeiro em detalhes aqui. Jogue aqui nos comentários, que eu vou... E também se tiver perguntas a respeito de cada um desses materiais, que eu vou responder com o maior prazer. E a coleção que tiver mais votos eu vou publicar primeiro aqui no canal. E a coleção que tiver mais votos eu vou publicar primeiro aqui no canal.